Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo aí mostrando todas as armaduras e armas disponíveis na beta de Iceborne E a expansão de Monster Hunter Road, tá? Vou mostrar também a armadura do Amigato Sei que tem muita gente aí que não teve acesso, né? A galera do Xbox One, a galera do PC E que também estão curiosos aí com novas informações da expansão Eu queria deixar claro que eu gravei aí 14 vídeos mostrando os novos movimentos das armas Agora eu preciso editá-los pra vir postando aqui pra vocês no canal, tá? Mas fiquem atentos, confere aí a inscrição no canal e também as notificações aí no sininho Pra que vocês possam receber as notificações desses vídeos, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje E não deixem de concorrer aí galera, a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Que a gente tá sorteando Assim como The Legend of Zelda Link's Awakening Remake Que vai lançar pra Nintendo Switch, tá? Pra participar desse sorteio é só conferir o primeiro link aí na descrição, beleza? Dito isso, então vamos lá conferir essas armaduras e armas disponíveis Aqui a gente tem aquelas mais básicas que foram mostradas no trailer Eu vou começar modificando o Amigato e depois a gente vê as demais armaduras, tá? Então vamos ver o Amigato, o que a gente tem aqui Tem essa prancha, que ela tem contusão, elemento de gelo Tem o óculos também, né? E aí ele fica nesse estilo aí, ó Parecendo que tá viajando aqueles locais de esqui e tudo mais, né? Todo estiloso, o Amigato Passar a próxima aqui Já essa já é do Tigrex, né? Então ele tem uma arma de contusão Sem elemento E aí o elmo do Tigrex, todo estiloso também, ó O elmo e o peitoral Tigrex E uma espécie de martelo ali também, né? Que lembra o Tigrex Então o Domi Gato disponível na beta São esses aí Agora a gente vai ver as armaduras de caça mesmo Vou até remover a arma Pra que a gente possa ver a parte de trás também Então essa é a do Lobo Rendo, tá? Imagino que seja uma armadura bem de início mesmo De gameplay Que a gente já consegue logo no início do game No ferreiro E a próxima que a gente tem disponível É do Giros Vamos colocar ela aqui Pra vocês terem uma olhada, ó Ela tem um design muito bacana Lembra um assassino, né? Pra quem já jogou Assassin's Creed Inclusive com a atiradeira e a prendedora aí no braço, ó O estilo de um assassino mesmo Ela tem perícias de ferramentas Comer rapidamente Reforço de ataque Nenhuma skill ali Nova E aqui você pode ver ela De outro ângulo, tá? Então vamos passar pra próxima Aqui Acredito que é do Bia Todos As skills também não tem nenhuma skill nova O design dela é mais Brilhante, né? Como se tivesse pegado ali da pele do monstro O capacete tem um O chifre dele, né? Lembra bastante o chifre dele Tem uma faca na parte de trás Bem interessante Com uma bainha, né? Bacana Lembra um pouco da legiana que a gente conhece, né? Lembra um pouquinho Vamos pra próxima Que a gente tem aqui Ah, essa é muito bacana, cara É a do Bambaro Olha só como ficou a armadura do Bambaro, mano Lembra muito Aqueles deuses nórdicos, né? Você tem os chifres ali do Bambaro No capacete Lembra um guerreiro nórdico, né? A inspiração dela Muito, muito bacana mesmo Pele do monstro Lembra aquelas peles de lobo, né? Quem assistiu Game of Thrones também Lembra bastante Eu gostei bastante aqui Por outro ângulo, né? Dá pra ver Também Muito bacana E as esquilos Elas tem maratonista Mas, rapaz Com uma roupa pesada dessa É difícil ser um maratonista, hein? Vamos pra do Anjaná Anjaná Plus Tá aí Ele lembra mais um Um caçador selvagem, né? Você vê ali, ó Parte dos pés Ver também No capacete, né? Meio que o cabelo solto e tal Solta lembra bastante Aquelas tribos selvagens Um Hunter selvagem aí Bacana também Eles mostraram bastante Anjaná Vocês vão notar que tem algumas armas Do Anjaná Acredito que é até pra não dar tanto spoiler Porque é um monstro já conhecido, tá? Imagino que é a armadura do Master Rank aí Então vamos agora pra da Legiana Que é a última armadura Tá aqui Acredito que já é a armadura daquela nova Legiana, né? Que a gente viu no trailer Mais metálica Brilhante Lembra ainda a original também Porém, ela tá com os detalhes mais brilhantes Mais metálicos Um pouco diferente aí, né? Vamos ver por outro ângulo Tá aí Bem interessante também A armadura da Legiana Essa aqui Ela tem alguma Skill diferente? Não, né? Amuleto A gente tem esse amuleto novo aqui Mobilidade Aquática Polar Né? Então pra andar Em cima da água Isso é um bom sinal Pode ter mais cenários com água aí, tá? Fiquem ligados nisso E também Pra andar em cima do gelo O que mais? Bloqueio ofensivo Acho que uma nova skill Pra gente utilizar aí Na lança Por exemplo, né? Na lança Armas com escudo Deve melhorar o ataque Quando você faz contra-ataque Imagino eu Poder de ataque após um bloqueio No momento exato Basicamente é isso E agora eu vou mostrar rapidamente as armas, né? Acho que com a armadura dos girros É uma boa Pra ficar mais bacana de vocês verem as armas Aqui a gente tem a GS Essa GS manípula do Ogre É uma GS óssea Ela não tem nada de tão inovador assim No design dela A gente tem uma espada e escudo do Narga Não dá pra ver muita coisa também Deve ter algumas armas do Narga Kuga mais interessantes Na versão final Temos aqui uma Dual Blade óssea do Anjaná Que é bem simples, né? Você vê mais a parte óssea E um pouquinho ali da escama do Anjaná Tem uma Long Sword Com um pouco de escamas também Mais um pouco dos pelos ali do Anjaná também Mas é um design que também não tem tanta novidade A gente tem aqui um martelo ósseo Com uma mandíbula fechada Você vê que tem ali os detalhes metálicos Fechando essa mandíbula Temos um Hunting Horn De elemento de fogo aqui Com fiação branca Ele é baseado no Anjaná também Tem uma caverona ali na parte de cima A pelagem ali do Anjaná Temos uma lança Baseada no Dodogama eu acho, né? Dodogama Plus aí Uma lança bem bonita Misturada com rosa e azul, né? As cores do Dodogama Temos uma Gaulense Baseada no Jagras Já tem um design bem parecido com o que a gente conhece Aqui tem um Transmachado Que me lembra pelo menos A pelagem aí do Do Bambaro, né? Acredito que é ele Ou então pode ser daqueles monstros Tem os popos lá da vida Que fica no meio do mapa Mas deve ser o Bambaro mesmo Temos aqui uma Charge Blade De minerais, né? Ela não tem um design Ela tem um design diferente Mas ela não lembra nenhum monstro Ela parece ser da árvore de minerais Temos aqui também Uma Insect Glaive Da árvore de minerais Temos aqui Uma Insect Glaive Já da árvore óssea Cajado de selo dragão Tem uma pontinha verde ali O arco Não vi nada demais Nesse arco Achei ele bem simples E as Light Ball Guns Essa aqui também Parece ser uma Mais básica Essa aqui Até lembra, né? Tem a pelagem lá do Que acredito ser o Bambaro, tá? Destruidor Perito Que é uma Revival Gun Azul Não sei se ela Não sei em quem Ela vai ser baseada Pela cor ali Tem umas escamas diferentes Mas não sei Detornador de cartilagem É uma Revival Gun Óssea também, tá? Então Mais detalhes das armas Dos movimentos Eu vou falar nesse outro vídeo Que a gente gravou Sobre os movimentos Os novos das armas Aqui é mais pra mostrar pra vocês Alguns detalhes de design Mesmo das armas Do que a gente já viu Gostei bastante Das armaduras, né? Que eu vi Até então As armas Algumas estão um pouco simples ainda, né? Mas eu acredito que Armas também de início de jogo Não tem muita coisa ainda Que eles estão meio que Evitando spoiler, né? Mostrar armas dos novos monstros Até pra não dar spoiler De que monstros novos a gente vai ter Mas já é bem bacana Pro que é o propósito da beta, tá bom? Então é isso, galera Um vídeo aí pra trazer essas Informações pra vocês Pra quem tá curioso Pra quem não teve acesso a beta E queria ver como é que tá ficando É isso aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Do que viram Se gostou do vídeo também Dá um like aí Pra fortalecer aqui no YouTube E é isso Pra continuar acompanhando o conteúdo De Monster Hunter Road Dá um confere aí Se você está inscrito no canal E também confere o sininho Pra receber a notificação De novos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto